Wiggins, 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 Tyrone e Scott, Alex, Alex, se enrolou, perdeu a parada, Gabriel Jaú é quem faz a transição, vem o Bauru, e que bela enterrada, Scott, Scott, se livrou bem da marcação, Alex Garcia bateu pra dentro, valeram os pontos, hein, valeram os pontos e tem falta marcada, Minas, né, a bola saiu do lado forte da defesa, foi até o lado fraco, Bauru ataca com Gabriel Jaú, Fadiano fez o passe, Draper, Draper, marcado pelo Scott, se livrou bem, arremessou certeiro, o Fadiano, argentino Fadiano, trabalhou bem a defesa, beleza, e aí Alex Garcia, livre, livre, mas técnicos que gostam muito de trabalhar o sistema defensivo também, tá marcada a falta, hein, Malaquias foi pro gancho, mas não conseguiu botar a bola na cesta, se manda Bauru, olha o Alex, olha o Alex, olha só o Alex, ui, ui, tempo solicitado, ah, veja outra vez, espetácula, Leandrinho se apresentou, bate bola, Leandrinho, que bela, que bela, passada de bola, vai se movimentando o Minas, vamos ver como é que o mercado ali, pelo argentino, passe pro Alex Garcia, aí não tem perdão, né, jornalismo e prestação de serviço, tá ironia, sofreu a falta, falta do Nick Wiggins, não tem como defendê-lo próximo a sexta, você vê como ele vai empurrando o Wiggins até embaixo do ar, Fadiano, Gui Delda, Gui Delda se antecipando ao Wiggins, que vacilo do Wiggins, o garrafão pela equipe bauruense, Jackson, chutou de fora, chutou pra três, se atrapalhou na defesa, a equipe do Bauru e o Scott não perdoou não, deixa comigo, chegou, é pra cima dele Draper, um contra um, Leandrinho, entregou pro Gui, arremessar da zona morta, e aí tem falta, hein, Alex, Alex, girando em cima do argentino, do Fadiano, é, realmente ele leva muita vantagem sobre a defesa da equipe de Bauru, Scott, ha, no final do Paraguai, Leandrinho, converteu, vai a 94, 10 a vantagem do Minas, com 22 segundos, 5 décimos pra terminar o jogo. E a arbitragem usou o mesmo critério, né, se marcou a falta no Leandrinho, agora também marcou essa falta na dobra defensiva do Minas, em cima do Fadiano. E aí 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 E aí